Ajuda para o setor agrícola. Foi esse o pedido feito por uma comissão de agricultores e representantes da agricultura de todo o país ao presidente Fernando Henrique Cardoso esta semana em Brasília. Entre eles, o governador do Rio Grande do Sul, Antônio Brito, falou pelos agricultores de seu estado. Após ouvir cada um dos representantes, o presidente falou a todos os participantes da audiência. Os senhores contarão com o meu estímulo. Eu tenho certeza que os ministros me ajudarão a buscar as soluções. Não, você vai, você vai ganhar com a Telecena, sem dúvida alguma. Você vai ganhar no próximo domingo, porque agora eu vou realizar o sexto sorteio da Telecena. Amanhã, diretamente de Brasília, nós teremos o sétimo sorteio da Telecena e no próximo domingo, antes do programa Topa Tudo por Dinheiro, eu vou realizar com a Adriana o oitavo e último sorteio da Telecena da Páscoa. Você tem uma semana, tem de hoje até o próximo domingo, para comprar a sua Telecena e tomara que você compre a sua Telecena, porque quando você vai abrir a sua Telecena, você poderá encontrar o prêmio instantâneo ou você poderá encontrar a sua Telecena com números que já saíram, com muitos números marcados ou com poucos números marcados. Você já sabe que se no próximo domingo você fizer mais pontos, você ganhará 50 mil reais. Quem fizer menos pontos, ganhará 10 mil reais e os 80 que nós temos aqui na Telecena, nesta câmera, são para prêmios instantâneos. Você pode abrir a sua Telecena, vou mostrar a vocês, e abrindo a sua Telecena você pode encontrar este carimbo. Encontrando este carimbo você ganha 5 mil reais. Então você já sabe que no próximo domingo nós teremos o último sorteio da Telecena da Páscoa. A Telecena da Páscoa, esta que vocês estão vendo, está custando apenas 1 real. E daqui a um ano você recebe metade do seu dinheiro com juros. A Telecena é um divertimento, a Telecena é um passatempo e a Telecena também é uma economia que você faz. Estas pessoas que estão aqui, são parece que 11 pessoas, ganharam na última Telecena. Maria, você veio de onde, Maria? Curitiba. É paranaense. Ela veio, não, mas essas palmas estão muito chostas, estão muito chostas. O Paraná merece muito mais palmas do que essas. Maria, você fez 24 pontos, Maria? Fiz. Fez 24, por essa razão você está recebendo Maria Aparecida.